Olá pessoal, tudo bem? Jaday Wilson, da Nippon Monsai. Estou vindo aqui para falar para vocês sobre a cauda sulfocalcica ou cauda sulfertilizante ou também conhecida como lime sulfur. A gente recebe bastante dúvidas com relação a isso e realmente a aplicação desse produto tem que ter alguns cuidados. Então eu vou passar para vocês aqui algumas dicas importantes. A gente vai fazer três vídeos, são três partes então, para que a gente possa explicar e mostrar para vocês também na prática como é que é a aplicação desse produto, tá certo? Então vem comigo. A cauda sulfocalcica é muito utilizada na agricultura. Ela é utilizada como inseticida, com frugicida, macaricida e também como fertilizante. A sua composição é bem simples, é água, cal e enxofre. Porém, o processo para você fazer essa cauda ficar pronta não é tão simples. Ou seja, esse procedimento, geralmente as pessoas que têm grandes plantações acabam fazendo, realizando e elas se preparam, estudam, obviamente, para fazer essa quantidade. Mas para nós que usamos aqui no dia a dia, como bonsaístas, a gente acaba comprando já os tracinhos prontos. Essa aqui é a nossa composição, já está pronta, a gente vai ensinar então alguns métodos para estar utilizando da composição que nós fazemos. A gente faz a produção disso, a gente faz todo esse procedimento do ingrediente, faz toda a queima ali, todo o processo, para deixar prontinho para você. Então, com base no nosso produto, eu vou fazer as indicações, as indicações de aplicação para preventivo das plantas, tá certo? Essa é a indicação que a gente está recomendando aqui, inclusive recomenda no rótulo do nosso produto, é para você que quer mais segurança nas aplicações, tá? Então, toda a indicação que a gente faz aqui é sempre pensando no equilíbrio, para que você não tenha o receio de aplicar o produto nas doses que a gente está colocando ali para que você faça. Existem outras recomendações fora, sobre a cauda, sobre a aplicação, porém, com uma total segurança que a gente quer passar para vocês, como é feita a nossa cauda superutilizante, ou cauda sufocálcica, como que a gente aplica ela. Para uso preventivo, nós utilizamos 5 ml por litro de água. Essa recomendação nós utilizamos para uma aplicação a cada 45 dias. A cauda sufocálcica não é um produto que a gente aplica toda semana, não é um produto que a gente fica aplicando direto, tá? Numa recomendação preventiva ou para fertilização foliar, nós utilizamos, então, essa dose menor, é uma dose baixa, a cada 45 dias. Obviamente, você tem que ter ali uma tabela com outros produtos que você possa também estar nutrindo a sua planta e usando como um defensivo também. Outros inseticidas, outros fertilizantes, seja foliar, também o adubo que vai no solo, são produtos, então, que vão estar complementando aí a sua gama de aplicações de produtos para estar cuidando das suas plantas de uma maneira adequada. Nas funíferas, nos juníferos de modo geral, nós aplicamos a cauda como preventivo ou como fertilização a cada troca de estação. Não utilizamos a cada 45 dias. Vale lembrar também que a aplicação, nós fazemos no horário da tarde, finalzinho, ali indo para a noite, quando já está escurecendo. Por quê? Para que não tenha o sol ou alguma luz ali muito forte ainda nas folhas das plantas. Não é recomendado fazer a aplicação da cauda sufocálcica no solo. Eu lembro que quando eu comecei a aplicar cauda, isso há muitos anos atrás, eu tinha um medo muito grande dessa cauda, em uma dose menor, chegar ao solo da planta. E eu sempre colocava jornal, botava alguma sacolinha ali para não ter esse risco. E realmente, a gente tem que cuidar com os excessos que caem ali no solo. A gente não pode deixar a cauda cair no solo de uma maneira encharcada. Mas, nessa dose aqui que nós aplicamos, ela é uma dose bem tranquila para que você possa pulverizar. Imagina, hoje eu aplico aqui na nossa loja, em várias plantas, de porte pequeno, porte grande, e a gente usa um borrifador maior, uma bomba. E eu não vou conseguir, então, colocar jornal em todas essas plantas. Então, eu pulverizo com essa dose preventiva a cada 45 dias com a bomba e passo por cima mesmo. Só tomo bastante cuidado para não escorrer muito, excessivamente, no sol. Mas é bem tranquilo porque a dose é baixa, não é uma dose alta que possa prejudicar a nossa planta, tá certo? Então, esse também é um detalhe bem interessante para falar, porque tem muitas pessoas que têm medo de aplicar a cauda suco cálcica. Eu fui uma pessoa que tinha muito medo porque sempre me falaram muito a respeito da cauda, que era perigosa, que é um produto muito difícil de lidar. Mas, não. Nessas doses, é bem tranquilo. Hoje a gente faz. A recomendação do nosso produto é essa. E todos os clientes que têm utilizado nessa mesma dosagem e que têm tido êxito, sucesso no seu cuidado com as plantas, usando também a nossa cauda suco cálcica. Uma outra dica também bem importante é não aplicar esse produto quando a planta está com flor, não vai aplicar na flor e nem no fruto, tá certo? E manter fora do alcance das crianças. É um produto que não pode ser ingerido e tem que ter um certo cuidado aí no seu manuseio. Bom, eu vou mostrar para vocês agora a aplicação em uma planta para ilustrar tudo isso aí de uma maneira prática para vocês. Lembre de fazer uma dose que você vai utilizar no mesmo dia para não deixar sobras nos frascos. agite bem o frasco antes de estar pulverizando e pode estar pulverizando por cima das folhas e por baixo também. Não perca aí o nosso próximo vídeo. Nós vamos estar falando no uso da cauda como fungicida e também como inseticida. Se você gostou dessas dicas, deixe aqui o seu like, deixe também aí um comentário. Esperamos que esses vídeos possam estar ajudando você que está iniciando aí na arte do bonsai. Ou mesmo você que já está indo uma caminhada e tem algumas dúvidas com relação ao uso, à aplicação desses tipos de produtos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.